Se preparem para o maior show da Terra, da galáxia, de todo o universo! Tá bom, só da vizinhança. E nossos apresentadores, Ed e Sofri! Obrigada, obrigada! Senhoras e senhores, por favor, segurem os aplausos. Tá legal! Vamos nos preparar! Ouçem os tambores, por favor! Senhoras e senhores, cães e brinquedos, é hora de... O Teatro de Conto de Fadas da Mia! Tcharam! Mia, ainda não é hora do Conto de Fadas. Mas eu andei praticando. Eu não quero mais esperar. É hora da nossa aventura. O seu Conto de Fadas vem depois. Vai ter que esperar a sua vez. Puxa vida! Vai lá, Zig! Alguém disse Mia? Não, eu disse Zig. Mia! Nós vamos para uma aventura pirata encontrar um monstro marinho. Ai, mas que puxa! Manda ver, Zig! Ei, temos um fada da princesa! Contos de fadas são divertidos! Do começo, Zig! Ei, temos uma aventura! Você pode chegar! É uma grande aventura! Mas primeiro vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar Ei, temos uma aventura E estamos tão animados Lá vamos nós, estou contente E todos podem rir com a gente Era uma vez, tinha uma... Ei! E o Ho Ho, navegando no mar Não tem lugar melhor para estar Arrm 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 Sigam o curso e fiquem de olho para qualquer monstro do mar. Ou dinossauros. Lanche de pirata! Estão com fome? Estamos! Mia, não fura a fila! Mas já não me deixou contar o meu conto de fada. Não significa que pode furar a fila da comida. Mas eu sou uma princesa com muita fome. E princesa sempre tem preferência. Com licença, desculpe. Ei, eu cheguei primeiro. Nossa, que demais! Isso me deu até calafrios. Ele é um monstro marinho. Não é um monstro marinho. É só um polvo. Polvos são bons animais para piratas. Obrigado, desculpe, com licença. Arr, ele pode ficar a bordo, capitão. Arr, bem-vindo a bordo, polvo pirata. Acho que o almoço já era. Acelerem, marujos! Arr, bem-vindo a bordo, polvo pirata. Primeiro oficial para o convés. Ai, ai, capitão. Com licença, primeiro oficial aqui. Me desce aí primeiro. Me escolhe, me escolhe. Eu cheguei primeiro. Desculpe. Com licença, primeiro. Com licença, desculpe. Ei, espera. Eu sou o capitão. Eu sempre quis navegar no navio pirata. Aquele polvo folgado está tentando pegar o nosso navio. Oh, ele é um péssimo motorista. O povo acha que sempre precisa ser o primeiro. Tem que ser tudo sobre ele. Temos que fazer alguma coisa. Eu tive uma ideia. Tcharam! Quem quer ouvir a história chamada A Princesa e o Polvo? Com licença. Não queres dizer o polvo e a princesa? Ah, tá bom. Eu tenho a fantasia perfeita. Então serei a princesa. Mas quem... Quem será o polvo? Eu, eu, eu! Me escolhe, eu, eu! Porque a Mia está contando a história agora. Era uma vez... Uma princesa muito bonita. A linda princesa era muito impaciente. E sempre queria ser a primeira. Ela não queria ser chata. Ela só se empolgava demais e... Com licença. Quando o polvo entra? Mas aí, um polvo ainda mais apressado... Irritou a princesa e seus amigos tantas vezes... Que a princesa falou com o polvo e disse... Era uma vez um polvo e uma princesa. Ela ficou com sede e primeiro foi beber. Com licença. Nossa, você é bom pro papel do polvo apressado. Já ouviu essa música antes? Canta o refrão. Eu primeiro. Eu primeiro. Eu, 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 eu... A princesa e o polvo e uma peça iam encenar. Agora a disputa é quem primeiro vai falar. Eu primeiro. Eu primeiro. Eu, 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 eu... O navio, o zarpão, o ninho tinham que escalar. Agora a disputa é quem primeiro vai chegar. Eu primeiro. Eu primeiro. Eu, 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 eu... A princesa planejou uma torre bem alto mar. Mas quando ia pro lar, o povo disse mal Você conseguiu! Viva a Mia! Bom trabalho! Desculpa ter sido tão apressada antes Mas gostaram do meu conto de fadas? Gostamos? Adoramos! Conseguiu fazer o povo sair do navio E nem tivemos que empurrar ele Quem é o primeiro agora? Aposto que sou mais rápida que todo mundo Eu aposto que não O último a chegar no escorregador é a Mulher do Sá Eu cheguei primeiro Deixa eu ir primeiro Não quero ser a Mulher do Sapo Isso! Eu primeiro! Ei, Mia! Você esperou sua vez Acho que você devia ir primeiro Obrigada, Eddie Uma princesa elegante assim se deve ser Sempre essa cansa, minha gostiga, disse pra valer Eba! Beto, aqui tem o próprio Pode ir Não, você primeiro Você primeiro E-eu-eu-eu... E-eu-eu... E-eu-eu... E aí